E aí Jamers. Finalmente chegou o dia do sorteio. Já lembrando que dos 25 cartões de membro dados pelo patrocinador, dois foram sorteados há algum tempo atrás. E os ganhadores. Luísa V4. Que ganhou a conta membro Luísa V8. O ganhador sozinho 002. Que ganhou a conta membro sozinho 005. Puderam curtir um mês inteirinho de membro. E realizar seus sonhos. Então hoje. Mais dois. E se você não for o ganhador ou a ganhadora. Saiba que ainda terá mais 21 chances de serem sorteados. E com certeza a sua chance vai chegar. Se você apoia o canal. E concorda que definitivamente chega de mentiras. Cruze os dedos que a hora é agora. Se você for um dos ganhadores. Deixe seu comentário me informando. Que vou te adicionar em minha rede social oficial. E te passar sua conta membro. Agora sem mais enrolação. Vamos ao sorteio. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E beijinhos.